Opa, agora sim! Fala galera, bem-vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming E hoje nós voltamos, duas lives hoje né A gente tá voltando aqui com o Pokémon Random News Lock Platinum A gente tem que fazer um grindzinho aqui Então vai ser uma live mais de bate-papo mesmo Enquanto a gente faz um grind aqui dos times dos nossos Pokémons Que a gente tem que fazer né Bom, é isso Ah, na verdade aqui, agora sim, eu acho que arrumei tudo Hiangato, LuizTCHMola2 E MikeTheBeard Muito obrigado pelo follows, bem-vindos a comunidade do Braptor Gaming Espero que vocês se divirtam e participem conosco das lives Beleza Bom, vamos lá então pro nosso bendito grind Ah, essa parte de baixo aqui do mapa, acho que é a parte mais tranquila pra gente Mais tranquila não, na verdade ela é mais agressiva Não, ela é melhor pra gente farmar, mas porque a outra parte tem chuva Então a gente perde muito tempo só com animação de chuva né Porque começa a batalha Ah, está chovendo Ah, não sei o que Aí até o negócio começar a batalha Ali demora mais Aqui a gente não tem essa chuva, então por aqui é mais rápido Então vamos fazer por aqui o nosso grind Vou conferir se meu time está esse aí mesmo Que está aqui no Poly Truck saiu, agora é o Meditite Truck saiu, agora é o Meditite Verdade Meditite Sao o lugar do Truck saiu, agora é o que é o Saurwark Na escola Por aqui Muita A gente está falando de Pokémon Platinum A gente está falando de Pokémon Platinum Vamos ter o Meditite aqui no lugar do Truck e foi para o box e entrou aí o Jack nosso meditite Beleza ah sim sim eu vou botar meus painéis de volta aqui e vambora Ah tá certo a gente começa pela Najas mesmo e agora que já capturou porque vão daqui então a gente não pode capturar mais ninguém nesse mapa e vamos só fazer um grandezinho mesmo aqui despretencioso eu vou fazer uma beita seis Pokémon Uou e causar um Paralysis já aqui é sempre bom beleza vamos ver o que que o Byte faz nesse bicho aqui, nada e o Body Slam dele machuca hein, vamos ver o acid nada também paralisado ele atacou duas vezes seguida hein ele é gelo também né, se ele tiver um golpe gelo aqui eu acho que a gente tá bem ferrado com o Florencio hein ele tem o Water Gun e Body Slam por enquanto mas ele é água também né, então o Mega Drain deve dar bastante dano nele, vamos ver é legal, 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 paralisou, bateou, passou Boa 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 Beleza Najas ganhou um nível aí, Florencio vai ganhar um pouquinho de XP também Robopass Darks, é, Pedra Steel vamos ver aqui na minha Pokédex aqui Rock Steel, só Rock, Rock Ground, o que que esse bicho é? Ih, vai demorar pra cacete pra ver esse aqui não, abriu Robopass, Rock Steel Steel, eu acho que a gente tem que continuar então hein Certo? Não Normal 4x de Fight mas eu não tenho mais Golpe Fight né Eu não tenho mais Golpe Fight, certo Certo Fight Ground Water Cê tem de Ground moço? Cê tem de Ethics, ó Hum, ele tem Rock né, não tem Ground Hum Será que ele aguenta? Vamos ver Tá level 25 né Deixa o Poliwag aguenta Tá level 25 né O Balbezinho aí na cara Nah Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se a gente pega um Crítico aqui Dá pra usar um Rain Dance também pra aumentar o dano de Golpe de Água Mas eu acho que não vale a pena esse turno que a gente perde não hein Esse bicho aqui ele aprende Golpe Elétrico né Então cada turno que a gente demora ele pode usar um Thunder Shock No Thunderbolt Parece que ele não tem nada disso né Beleza, por enquanto tudo bem Matamos dois, não perdemos nenhum Vamos ver aí Wormadam 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 é Buggy, certo? Wormadam 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 Buggygrass Nesse caso Na hora o nosso Balrog ia entrar aqui em cena Não é bicho zoado da porra né Nossa senhora Wormadam 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 Wormad am Platino, né? Edilene1507, valeu pelo follow. Muito obrigado. Bem-vindo ao Braptor Gaming. Fione, Fione Água, certo? Fione Água. Não precisa olhar. Vamos de... Florencio, Florencio dá conta. Mega Drenzinho aqui. E vamos torcer. Vai ser o suficiente, hein? 21 contra 21. Ih! Ele não tem... Não tem sexo. Não tem gênero. Ah, ele usou Charm, não usou Attract. Sempre confundo esses dois também. Boa. Bubble, vai fazer nada. Por enquanto, estamos tranquilos. Por enquanto, estamos tranquilos. Colocar meu celular para carregar. Isso sim. Mais um Mega Dren. Onde é que eu tenho um SD sobrando aqui? Ah, não tenho. Vai no Play 4, então. Beleza. Gengar. Gengar, quem tem o Bite mais forte aqui? Whiponajus. Quer saber? O bicho é muito rápido. Vou colocar alguém que ganha dele no nível 1. Acho que qualquer um dos dois que eu colocar, ele vai ser mais rápido. Ou que a Nadiahs ou que o Whipo. Então, não vai adiantar. A gente é capaz da gente morrer. E vamos de Fire Fang mesmo. Nove níveis de diferença, a gente resolve. Qualquer random's lock que você passa, tem que ter um Pokémon que está mais treinado, cara. Para segurar essas coisas aqui. Se não... Quantos Bites será que eu tinha que dar para matar ele? Uns três? Duvido que qualquer um dos dois sobreviveria a três turnos contra o Gengar. Claro, assumindo que é um Gengar com Nightshade, ou com Shadow Ball, com Fusor Ray, um Gengar... Um Gengar forte, né? Moço, muito obrigado, mas o senhor acabou com o meu... Ah, esqueci que eu não tinha lutado com esse... Vamos voltar, então. Vamos voltar agora. Acender a luz aqui. Ah, começou fraquinho ele, né? Começou fraquinho. Level 30! Agora que eu vi. Ih, fiz cagada. Fiz cagada. Foi-se um Poli. Ih, e agora? E agora? E agora? Tá pegando fogo, bicho! Nossa! Poli não pode sair? Ih! Ih! Já era. Perdemos o Poli, time. Perdemos o Poli, clã. Já era. Puta, mas que azar, hein, meu? Ixi! Boa. Foi, 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 foi. Brincadeira, hein? Brincadeira, meu. Perdemos o Poli. Perdemos o Poli. O Poli tá fora. Poli. Fora. Número de mortes. Já são 14. Já são 14. 14 mortes. O que a gente vai tirar, hein, chat? Leak. Tirar o leak. Link também com nóis. Porra, viu? Ih, esqueci de mexer lá no negócio. Mas tudo bem. Cuidado, meu amor. Cuidado umas Pokémon aí, por favor, minha senhora. E aí um... E aí E aí É, não tá fácil, não. Primeiro Pokémon que a gente capturou foi o Link. E o bicho tá aqui ainda. Mas ele também não ficou muito tempo no nosso time, né? Na verdade, ele ficou muito tempo no box. Bom, derrotamos os dois trainers que estão ali... Na parte superior da rota já. Então... Então vai ser tranquilo pra gente andar por ali pra... Pra grindar, né? Pra farmar XP. Tem mais uma mocinha aqui que quer batalhar também. Tem mais um rapaz ali embaixo. O nosso objetivo aqui é lutar contra os bichos de mato mesmo. Vai ficar aqui só, nesse matinho aqui. Enquanto a gente faz nosso grind. O nosso grind, chat. Rapine. Vai lá, Naja, você consegue pegar um rapine aí, né? Pelo amor de Deus. Um bitezão desse, olha. Sem refresh, rapine. Sem refresh. Só no stomp aqui, vamos. Pra aprender a usar a bite, né? Aí, é só. De achar o look eggzinho, né? Pra ajudar nesse grind aqui, né? A gente tem look egg, né? A gente não tem look egg. Eu lembraria, eu lembraria. Olha! Najas está evoluindo e com isso, agora a gente tem um Arbok. Arbok, muito bem. Muito bom, muito bom. Será que ela aprende alguma coisa legal quando ela evolui? Acho que não, né? Crunchy, muito bom. Então, ele é o bite 100% melhorado, né? Eita, e esse bug aqui que apareceu na tela agora? É, 80 e 100. Só que ele não dá flint, né? Ele pode diminuir a defesa do cara, do inimigo. Aqui é só um grindzinho, galera. Então, a gente vai acelerar no mesmo, hein? Olha, o Lucario aqui. Olha! Poison ganha de fighting, né? Mas de steel, acho que é... Contra steel, acho que é zero de dano, certo? Então, acho que o Lucario... Olha, fighting steel, ele toma zero de dano de... De poison, eu acho. Certo? É isso aí, mano. Zero de poison. Meio de dark. Ou seja, aqui, meu pior... Pior pokémon pra usar aqui é a Najas. Tem que usar aqui. O único que vai ter golpe super efetivo nele é o Balrog. Fire Fang de novo. Tá bom. Cara, que isso aí dá nada de X-Pena quando a gente faz isso. Bora, Najas aqui. Ah, você, o Link, você pode pegar o Leftovers que tava com o... Poliwag. Poliwag, Poliwag. Acho que foi um pouco da preferência, hein? Seria o correto. Poliwag, eu acho, né? Ah, é. Agora a gente tem o Break Break... O Break Break é o Rock Smash pra usar aqui. E o Rock Smash aqui. Pode passar pra cá, sem passar por aquele matinho. Oi. Não sei se a melhor opção é esse Hippo aqui não, hein? Com certeza ela vai ter um Mega Drain. Com certeza ela vai ter um Mega Drain. Dividir o XP, né? Paciência. Tchau. Tchau. Pelo menos o XV foi bom, pelo menos. Tchau. Só pode ser brincadeira com a minha cara. Brincadeira, meu. Acredito. Bom, o truque vai voltar pro nosso time agora. Poxa, espero pelo menos. Beleza. Piloswine. Continua. Acredito, acredito no leak. É, naquele tanto assim também, né? Hum... Só a gente vai tomar dano, né? O Piloswine não vai. Hum... Nesse caso... Ele toma 2x de grama, porque ele é terra, mas ele é gelo também, né? Esse é... Esse é o ponto aí, né? Piloswine. Ele é gelo e terra. Começa com gelo. Então, acho que ele não. Vem aqui, ó. Ah... Ele toma 2x, sim, de... 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 De planta. Mas ele tá aí... Quatro níveis na frente do Florencio, né? Iiii... Iiii... Tem nem pata! E já era. Ui... Ah... Rapaz! Pega um crítico aí agora e derrota esse bichão aí só pra ele ver quem manda. Ah... Nossa! Florencia MVP! A sorte é que ele recupera a vida com essas paradinhas aí, hein? Senão tinha morrido no Sandstorm. Senão tinha morrido no Sandstorm. Oi! Nossa! Toma esse dano aí. E agora estamos muito prejudicados. E vai ter... Vai ter que ser necessário a nossa visita... Ao Centro Pokémon. Porém não. Por aqui. Quem morreu agora? Hippo, né? Ele tinha item? Acho que não, né? Tem. O Shaobel. Eu vou dar pra Najas aqui. Cadê o Shaobel? Com isso, já são... Quinze mortes, chat! Quinze mortes! Não tá fácil, né? Isso aqui. Não tá fácil, né? Ele foi pro saco. Ou se... Já era. Você voltou. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Opa, não. Pera aí que tem aqui... Número de mortes aqui. Que a gente tem que atualizar. Eu venho... Quinze aqui. E aí... Assim... Sim... Beleza. É... Como é que é essa bagaça aqui? Quero ver como é que a gente vai fazer aqui. É... O time tá muito underlevel. Muito underlevel. Falando nisso, faz umas três streams já. Mas é isso aqui, a gente tá... Tão grindando aqui, né? Tão... Levando os bichos pra batalhar. E é isso aí. Não tem... Não tem outro jeito, cara. Não tem outro jeito. Só batalhando mesmo. Só na batalha. Só tem que tomar mais cuidado. A gente tá arriscando demais, né? Ah, aqui. O nível dos treinadores aqui tá muito alto. Pra gente tá brincando aqui, ó. Tá muito alto pra gente tá brincando, ó. Tá muito alto pra gente tá brincando, ó. Ah, o bicho sobreviveu? Mas como? Mas como? Pode fenguezinho, então, é. Esse é o 22. Opa, deixei um carinha ali em cima. Ali em cima. Ah, não dá pra entrar de bike aqui. Pronto. Pronto. É... O que aconteceu? Aconteceu nada, né? A gente vai começar a lutar com esse mano aqui. Foi isso que aconteceu. Eita. Pokémon DJ aqui. Pokémon DJ! Não tem nada pra lutar com esses moços aqui. O que que você tem? Você tem um... Não tem nada também. Ah... Pedra é super evitivo em elétrico? Não, né? Só terra mesmo. A gente não tem nada aqui, então. Então, vamos pelo level. Breakout pra dar um danozinho de grátis. Agora não vai ter o Troll. O que ele tá diminuindo aqui, minha defesa? Um ataque, ixi. É justamente o que eu preciso pra bater nele. Pós um jab, será que a gente dá sorte aqui? Tá nada. Ixi. Ficamos no mais fraco ainda. Ixi. Ficamos no mais fraco ainda. Abra o beijo não morre também. Abra o beijo não morre também. Abra o beijo não morre também. Isso aí já foi. Não adianta ficar nisso aqui. Isso aqui vai ser só um negócio horrível. nada. É porque ele é poison, né? Tá certo. em vez de me cuidar, né? Não mais, não mais risco. Não mas risco. Não mais 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 risco. E foi. E foi, XP, nin, nin, uma. Ni uma. Ni uma. Que horror, chat. Que horror que tá esse grande. Vai demorar anos. O que que é agora? Outro vai a fome. A gente vai de quê agora? Vamos ver se eu... Jack tem nada. Jack tem Grass Note, eu acho E... E Faint Sai fora, mano Olha esse dano aí Você tá louco? Ele é psíquico, né? Porque se ele não é só fight, ele é psíquico E aí é Farco Contra... Contra Poison Nossa Senhora O que que foi isso? O que que foi esse Mega Drain aí? O rapaz, vamo aí, vamo fazer um negócio aí, né? Boa Ninguém ganhou XP nenhuma, porque dividiu por 3 O horror Faz um Paralysm Hill aqui Tchau, tchau 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 Tchau